Você jurou que me amava e quem ama não mente Porque tá diferente, ontem ficava do meu lado e agora tá ausente Tira o pé do chão, vai! Quanto tempo, hein? Até parece que foi ontem a nossa última vez Eu não ando bem, ainda não recuperei E essa lágrima no rosto, é que a saudade tem pensado ultimamente em nós Se tô te ligando agora, é que eu tô louco de vontade pra ouvir tua voz Você jurou que me amava e quem ama não mente Porque tá diferente, ontem ficava do meu lado e agora tá ausente Porque tá diferente, você jurou que me amava e quem ama não mente Porque tá diferente, ontem ficava do meu lado e agora tá ausente Porque tá diferente Quanto tempo, hein? Até parece que foi ontem a nossa última vez Eu não ando bem, ainda não recuperei E essa lágrima no rosto, é que a saudade tem pensado ultimamente em nós Se tô te ligando agora, é que eu tô louco de vontade pra ouvir tua voz Você jurou que me amava e quem ama não mente Porque tá diferente, ontem ficava do meu lado e agora tá ausente Porque tá diferente, você jurou que me amava e quem ama não mente Porque tá diferente, ontem ficava do meu lado e agora tá ausente Porque tá diferente Fecha os olhos e volta no dia em que me conheceu E vem pra cumprir na minha vida tudo que me prometeu Você jurou que me amava e quem ama não mente E aí? Ontem ficava do meu lado e agora tá ausente Você jurou que me amava e quem ama não mente Porque tá diferente, ontem ficava do meu lado e agora tá ausente Porque tá diferente Você jurou que me amava e quem ama não mente Porque tá diferente, ontem ficava do meu lado e agora tá ausente Porque tá diferente